Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Claquete. Olha só, a Black Friday está chegando e é quando se inicia a temporada de compras de Natal e de fim de ano. Geralmente fica difícil não pensar em tudo o que a gente quer comprar, não é mesmo? Mas também é importante refletir sobre o que é essencial e supérfluo neste momento. Pensando nisso, no Claquete de hoje vamos falar de produções sobre o consumismo para que você possa refletir sobre essa temática. Vamos começar nossa lista com o filme norte-americano Delírio de Consumo de Beck Bloom que está disponível no YouTube. O filme segue a rotina da compradora compulsiva Rebecca Beck Bloom e suas desventuras ao conseguir um trabalho de colunista para uma revista de finanças. Apesar do sucesso, ela acaba entrando em contradição, pois parece não seguir os próprios conselhos e continua a se endividar. Baseada no livro de mesmo nome de Sophie Kinsella, a produção é a escolha perfeita se você está procurando um filme divertido que vai lhe deixar pensando Será que eu sou igual a Beck Bloom? Hum, é importante refletir. E agora seguimos com Minimalismo, o documentário sobre as coisas importantes. E você pode conferir na Netflix e no YouTube. Pelo olhar de Milburn e Nicodemus, o documentário traz críticas a ondas de consumismo influenciada pela mídia, publicidade e sociedade. Os dois jovens percebem que estão reféns desse padrão de vida e por isso buscam um estilo de vida mais simples, com menos apegos e ambições materiais. Fundadores e autores do site The Minimalist, eles ampliam o diálogo sobre consumo compulsório, trazendo depoimentos de jornalistas, cientistas, famílias, empresários, entre outros. Além disso, ele nos mostra como viver com mais simplicidade e menos materialismo. E a gente continua a nossa lista com o documentário brasileiro Criança, a Alma do Negócio, da cineasta e roteirista Estela Renner. A produção está disponível no YouTube. Esse daqui é o jogo da vida, esse daqui é o banco imobiliário. No filme, a diretora busca expor os efeitos que a mídia de massa, a sociedade de consumo e a publicidade tem na mente e no comportamento das crianças. Além disso, reflete também sobre a dinâmica familiar com os pais e a influência das propagandas infantis no dia a dia dos filhos. Elas estão correndo pensando no salto alto dela, que não pode tropeçar, que vai cair, então elas param de correr. O Lunga faz uma denúncia sobre os dilemas éticas e contradições morais que existem nas propagandas infantis. A partir de depoimentos mostrados, faz uma reflexão sobre os impactos que isso causa na sociedade brasileira. Então é isso, pessoal. O Claquete dessa semana vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa lista e assistam os filmes para refletir sobre os nossos padrões de consumo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho